Diz o povo que o futuro vai chegar Diz a sorte que o senão vem a seguir E a sorte a perguntar se não dá pra ser feliz Ou é o refrão que ao chegar pega o bicho E a gente a perguntar se não dá pra ser feliz Ou é o refrão que ao chegar pega o bicho Fale, 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 fale E aí, isso é o meu Do-do Do-do